Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política. Estamos aí à véspera de uma eleição, mais uma, e é natural que a gente vá falar sobre como anda o clima eleitoral, não apenas aqui em Goiás, mas no Brasil todo também, com essa disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula, principalmente. Mas a gente vai procurar falar, se houver condições, de colocá-los no assunto também de outras candidaturas que até agora não se mostraram, não mostraram a que vieram, porque tem candidaturas que não chegaram sequer a ter um ponto percentual de intenção de voto. Mas, enfim, todos têm o direito de serem iguais perante a lei e assim nós os trataremos. Está bem? No programa de hoje, a gente vai receber um convidado dois em um, digamos assim, porque ele vem para falar de duas questões. Primeiro, como advogado eleitoralista, que é uma palavra, me permita aqui o convidado, é uma palavra horrorosa, mas ele é especializado em direito eleitoral, é um grande advogado, um advogado muito respeitado, natural que a gente vai querer saber dele alguns aspectos dessa eleição. Mas a gente vai querer saber, acima de tudo, dele, que é militante de esquerda, como é que está essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Eu estou me referindo ao doutor Bruno Pena. Tudo bem, doutor Bruno? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite para mim. É um prazer poder estar aqui no seu programa. Uma boa noite também ao Rafael Vasconcelos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui na TBC. Está bem, para nós também. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela presença e muito obrigado também por já me ajudar a apresentar o nosso outro integrante aqui dos três mosqueteiros, que é o Rafael Vasconcelos, que é jornalista, que é diretor de tele, rádio e difusão da TV Brasil Central. E vem mais uma vez aqui, conforme a gente combinou, para participar sempre em trio dos programas até a realização das eleições. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Para mim é uma honra muito grande. E o programa de hoje promete muito, porque o Bruno Pena, inclusive, aliás, além de ser um advogado de expressão, um advogado excepcional, ele é um ator também da cena política. Tem muitos assuntos que ele está por dentro e que a gente vai desvendar a partir de agora. Com certeza. Basta você ficar ligado que você vai saber quais são esses assuntos. Até já. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o advogado especialista em direita eleitoral, que é o doutor Bruno Pena. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, que faz parte dessa nossa bancada, desse programa até a época das eleições. Enquanto estiver rolando a política, rolando as eleições, nós estaremos juntos aqui, eu e o Rafael, e sempre um convidado para participar dessa discussão sobre política. Bruno Pena, que vem para falar como advogado especialista em direita eleitoral, mas vem para falar também sobre política de uma forma geral, porque ele é, o senhor é assumidamente um esquerdista, é isso? Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Então a gente vai ter aqui um esquerdista. Não temos alguém representando o lado da direita, mas caberá a nós. Então, Rafael, como jornalistas, é fazer o papel de advogado do diabo. Temos aqui um advogado que é eleitoralista e dois advogadinhos do diabo aqui para fazer perguntas, para colocar questões que forem surgindo e se mostrem necessárias para que a gente possa ter um melhor entendimento sobre tudo isso que a gente está discutindo. Vamos lá. Doutor Bruno, esse programa está indo ao ar no domingo e até lá já terão sido realizadas outras etapas desse processo eleitoral. Então, muita coisa a gente, temos aqui um copinho d'água, mas não temos uma bolinha de cristal para saber o que vai acontecer nesses dias. O que é que o senhor poderia dizer sobre esse processo, desenrolar do processo eleitoral? O que pode acontecer nesse final de semana? Estamos gravando o programa numa quinta-feira, não temos como saber o que é que vai acontecer. O que é que pode acontecer de surpresa, de tão importante ao ponto de interferir nesse processo eleitoral? Então, Paulo, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, as convenções, elas definem os candidatos do processo eleitoral e as candidatas. No entanto, eles ainda continuam em pré-campanha. Embora eles deixem de ser pré-candidatos e se tornem candidatos que foram escolhidos em convenção como tal, eles continuam em pré-campanha. Por quê? A justiça eleitoral estabeleceu um marco temporal comum a todo mundo para o início da propaganda eleitoral propriamente dita, que é a campanha que é a partir do dia 16 de agosto. Então, até o dia 15 de agosto é pré-campanha. Não pode ainda divulgar o número, embora eles já tenham o número, porque foi aprovado na convenção. Não pode ainda haver pedido expresso de voto. Então, ele continua em pré-campanha. E no Brasil, a sistemática eleitoral estabelece que o registro de candidatura, ele acontece em paralelo ao processo eleitoral. Então, as convenções podem, inclusive, delegar poderes aos partidos, os partidos podem substituir candidatos, podem retirar candidaturas, podem adequar, inclusive, os percentuais de gênero entre candidaturas de mulheres, candidaturas de homens. Então, existe ainda uma série de fatores, até definir, de fato, depois de exaurir todos os recursos, quem, de fato, está com a candidatura deferida ou quem está disputando, da forma técnica estabelecida em direito eleitoral, subjude-se o processo. Inclusive, é comum no processo eleitoral, às vezes, o eleitor votar num candidato e os votos não serem nem mesmo computados, porque aquele registro de candidatura foi indeferido. Muito complicado, né? Até para o senhor, acredito que é um advogado especializado nessa área, é muito vai e volta, vai e volta, quer dizer, ninguém sabe exatamente se é candidato ou não, ainda que haja. Primeiro, me permita aqui, Rafael, vou falar mais uma vez sobre um assunto no qual eu bato muitas vezes, bato eu digo no sentido de insistir, bato nessa tecla, fala-se que a pessoa só pode ser considerada candidata, por exemplo, agora ela já é candidata. Já é candidata. Pois é, mas ela ainda depende do pedido de registro da candidatura, não é isso? Isso. Quer dizer, esse pedido pode ser deferido, ou seja, pode ser aceito ou não, pode ser recusado. Exatamente. Aí ela deixa de ser candidata e volta à condição de postulante a querer ser candidata. Não há um atropelo nesse processo, não? Quer dizer, não deveria primeiro haver o registro da candidatura para só depois as pessoas poderem dizer, eu sou candidato, estou aqui com o meu registro de candidatura, e está tudo certo. Eu, como acadêmico, inclusive, Paulo, tenho essa opinião. Eu acho que o registro, ele deveria ser dissociado da campanha eleitoral. E quando foi pensado o formato do processo eleitoral no Brasil, do registro caminhar junto com a campanha eleitoral, a campanha no passado era de três meses. Depois, reduziu-se o período da propaganda oficial para 45 dias e permitiu-se a possibilidade da pré-campanha, que pode acontecer em todo o período depois. Só que para você apresentar o pedido de registro de candidatura, que se dá de duas formas. Primeiro, você tem que aprovar o demonstrativo de regularidade de atos partidários, ou seja, você tem que demonstrar que o partido fez uma convenção válida e escolheu de forma válida os candidatos. Então, primeiro, você tem que aprovar o processo do partido, que é coletivo. E vinculado a esse DRAP, tem vários processos que são requerimentos de registro de candidatura. Se cai o DRAP, caem todas as candidaturas. O que é DRAP? É esse processo de demonstração de regularidade dos atos partidários. É um processo coletivo que mostra que o partido atendeu a todos os requisitos legais para participar do processo eleitoral. Por exemplo, estar com o órgão partidário vigente na data da convenção. Ter feito a convenção, observando todos os critérios estatutários. Ter atendido os percentuais de gênero entre candidaturas masculinas e femininas, dentre outros critérios. Esses são os primeiros aspectos a serem analisados pela justiça eleitoral. O que ainda não significa exatamente que a candidatura dele já está aceita. Não. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Pois é, vai, vem. Não é uma candidatura. Eu concordo plenamente com o Paulo. Pois é. Porque é o seguinte, eu quero comprar um apartamento. A gente redige o contrato de compra e venda, mas o apartamento só vai ser meu se eu assinar o contrato e efetuar o pagamento. O Paulo tem toda a razão. O Paulo tem toda a razão. É, mas veja bem, citar no exemplo, se você faz um financiamento do apartamento, você vai constar lá com o proprietário do apartamento. Muito embora tenha uma alienação fiduciária, um banco, por exemplo. Então, assim, o processo eleitoral brasileiro... No caso da compra à vista. Sim. Esse é o exemplo. É, da compra à vista seria diferente. Seria, por exemplo, um registro que acontece deferido em primeira instância e sem recurso. Agora, existem situações, vou dar um exemplo concreto de situação que já se findou. Nas eleições municipais passadas, em Aparecida, tinham dois candidatos. Tinha lá o Gustavo Medanho, foi eleito, e tinha uma candidata pelo Avante. É, até me falhou agora aqui o nome dela. O partido dela estava na coligação do Gustavo Medanho num processo e ela disputando de outro. Ao final, a justiça definiu que o partido dela ficava na coligação do Gustavo Medanho. Então, ela fez a propaganda eleitoral, tocou todo o processo, mas, ao final, os votos não foram computados, porque o partido dela, que ela precisava, como condição para disputar, acabou ficando em outra coligação. Então, é comum, por causa desse registro paralelo, ter situações que um partido está em duas coligações, que tem chapa de deputados em duas coligações, e levar, depois, até mesmo a nulidade do processo eleitoral havendo, inclusive, levando uma nova eleição por eleição suplementar. Assim como existe lá na frente também a possibilidade de cassação do mandato de alguém que já tenha sido eleito. Existe. Então, ninguém tem certeza absoluta, vamos dar de assunto, que esse assunto vai longe, mas ninguém pode ter certeza absoluta de que é candidato. A verdade é essa, pura, nua e crua. Sempre pode haver algum probleminha, alguma pedrinha no meio do caminho, como diria Drummond. Sem dúvida. Para atrapalhar tudo. Sem dúvida. A gente pode falar agora a respeito desse imbróglio do PROS, que tinha, poucos dias atrás, Pablo Marçal como pré-candidato, ou como candidato, eu deixo isso subjetivo, de maneira subjetiva. e aí o Euripe de Júnior voltou a ser o presidente do PROS por uma decisão judicial e nesse momento que nós estamos gravando o programa, um outro presidente reassume, exatamente, não é quinta-feira. Não é quinta-feira. Sem dúvida nenhuma. Um outro presidente reassume. Como que fica essa questão? e aqui a gente tem que passar a informação, o Bruno Pena, que é advogado do Euripe de Júnior, que pleiteia novamente ser o presidente do PROS. Como que fica essa situação? Então, Rafael, a situação é o seguinte. O PROS, ele vem numa disputa interna pela direção nacional do partido desde 2020. Ao longo de dois anos, todas as decisões proferidas foram favoráveis ao Euripe de Júnior. No dia 8 de março de 2022, houve uma alteração da direção nacional do PROS, com base em uma decisão, um acórdão do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal e Territórios. Nós entramos com os recursos cabíveis contra essa decisão, tal como nos assegura o Estado Democrático de Direito e a legislação processual. E, além disso, entramos com um mandato de segurança perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, buscando anular aquele acórdão diante de alguns aspectos que levariam à nulidade dele sobre a perspectiva da defesa do Euripe. E, conforme bem pontuado por você, eu estou dando aqui a versão da defesa dele. Diante desse aspecto, o desembargador... A defesa dele que é feita pelo senhor. Por mim, sim, que sou advogado dele. O relator retirou esses embargos de declaração de pauta até o julgamento desse mandato de segurança, uma situação que não tem previsão legal, e o processo ficou trancado. Não tinha-se mais como apresentar nenhum recurso até o julgamento desse mandato de segurança que estava se iniciando. E, no meio desse processo, surgiu informações que o outro lado do processo teria tido acesso à irmã do desembargador. Isso foi noticiado pela Folha de São Paulo e foi apresentada, inclusive, a argüição de impedimento e suspeição desse desembargador e também a representação disciplinar em face dele no Conselho Nacional de Justiça no CNJ. Em razão dessa situação de bloqueio da jurisdição, foi ajuizado uma medida cautelar, primeiro na presidência do TJDFT, que é quem inaugura a competência para análise de um eventual recurso especial, e depois para o STJ, que suspendeu os efeitos desse acórdão porque considerava que poderia haver um prejuízo irreparável pelo fim do prazo das coligações com base numa decisão judicial que não era muito confiável, traduzindo em português para não entrar em termos tão técnicos juridicamente. Com isso, o Eurípides retornou à presidência do partido, ele que é o fundador do partido, era o presidente desde 2013, e com isso foi anotada uma nova direção no TSE, que até na data de hoje continuou anotada. Muito embora tenha havido uma nova decisão do STJ, suspendendo a anterior e criou-se essa situação de completa insegurança para todos os candidatos, inclusive o Pablo Marçal. Tá, hoje, então, digamos o seguinte, o programa está indo ao ar no domingo, hoje, quinta-feira. Qual é a situação do Pablo Marçal? Ele é candidato? Pode dizer que é? Pode dizer que recorreu à justiça e ainda espera, aguarda uma definição? Quando essa definição virá? Enfim, como é que está essa situação? Então, até segunda ordem da justiça eleitoral, o Pablo Marçal, hoje, é candidato à presidência da República. Muito embora a atual direção do PROS, representada pelo Eurípides, tenha convocado uma nova convenção nacional para amanhã, que é sexta-feira, o último dia de prazo, onde essa deliberação que escolheu ele como candidato à presidente da República vai ser revista. Pode ser derrubada. Pode ser derrubada. E o partido pode, inclusive, apoiar a Lula. Pode, inclusive, apoiar o Lula. Pode, inclusive, apoiar o Lula. Você esteve com Alckmin e com o Mercadante? Estive ontem, em São Paulo. Quando foi a reunião? Ontem, quarta-feira, me perdoe. Mas só para contextualizar para o telespectador, porque pode, quando o programa for exibido, ter alguma informação já velha, digamos assim, como se diz no jornalismo. Exato. Pode ser que, quando o programa for ao ar, já tenha outra direção do partido, inclusive. Com certeza. Mas estive, sim, com o Alckmin e o Mercadante. Foi sinalizado um apoio do PROS pela direção histórica do partido, que estava empoçada naquele momento, em apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador-geral do Alckmin, tal como em 2014 o partido esteve com o PT, o PROS, em 2018 esteve também e a tendência é que em 2022, se prevalecer a direção capitaneada pelo Eurípides, claro que depende de deliberação da convenção que é colardeada, vai estar caminhando com o PT novamente e será retirada para a candidatura do Paulo. É verdadeira a informação de que se você faz uma convenção para você convocar outra, o prazo mínimo seria de 10 dias e não há prazo hábil para validar essa convenção que seria amanhã, lembrando que a gente está gravando o programa na quinta-feira? Essa é uma disposição estatutária. O estatuto estabelece que para qualquer convenção o edital tem que ser publicado 10 dias antes. Qual é a situação específica do caso? Primeiro, a convenção é o órgão partidário máximo do partido. Do mesmo jeito que ele toma uma deliberação, ele pode rever os seus próprios atos e tomar uma outra deliberação. A justiça eleitoral já tem precedentes que questões formais do processo da convenção partidária, como, por exemplo, convocação, prazo de convocação, prazo de comunicação da ata. A gente já teve um caso de Lusiane aqui em Goiás, a lei estabelece que tem que ser comunicada em 24 horas, a ata foi comunicada com mais de 24 horas, a convenção foi mantida. Então, essa é uma discussão que vai depender da análise judicial. Mas, de toda forma, ainda que o Pablo Marçal insista nessa discussão judicial, eu temo que ele seria o único candidato a presidente da República do pleito que disputaria uma eleição subjúdice, sem qualquer segurança jurídica. E, assim, quando ele se dispôs a ser candidato pelo PROS, ele já sabia dos riscos, porque ele sabia da judicialização da disputa pela direção nacional. O PROS é um partido de aluguel? Não diria isso. O PROS é um partido como qualquer outro que tem órgãos partidários e toma as suas deliberações. Inclusive, veio a público ontem também na Folha de São Paulo um áudio do presidente Marcos Holanda do PROS que ele teria combinado com o Pablo Marçal uma vacuna de 200 milhões de reais pela configuração da candidatura dele. Se é verdade ou não, é um áudio com a própria palavra do presidente que escolheu a candidatura do Pablo Marçal. Pablo nega, né? Em outro áudio, quando perguntado. Eu não vi se ele negou, te confesso que eu não vi. Na matéria não está escrito. Eu acompanhei, eu acompanhei os dois áudios e ele nega, né? Com isso, a gente não está dizendo que ele tem que parte ou outra tem a razão. A gente está apenas colocando os fatos aqui. Pois não. Eu só queria saber o seguinte para a gente até encerrar. Tem mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Só para a gente encerrar o assunto, aí já é uma curiosidade minha, a gente sabe que todos os partidos têm lá seus problemas, né? Tanto que o senhor é advogado eleitoralista e já deve ter advogado para muitos partidos, né? Sim, sim. Para muitos. todos eles têm os seus problemas. Eu gostaria de saber o seguinte, por que o PROS tem tantos problemas e sempre o PROS? Então, na verdade, não é nem tanto sempre o PROS. Se a gente for olhar, nesses últimos anos, disputa como essa pela direção nacional já passou. O PSC, passou o Patriota, passou o PTB agora recentemente, o PRTB está na mesma disputa, o PHS passou por isso no passado, acaba que, assim, a intervenção judicial nas disputas internas do partido, eu acho que tem favorecido esse tipo de disputa judicial pela direção dos partidos, que eu acho que para a cidadania é muito ruim, porque traz muita insegurança. E por falar nisso, um fato inusitado é que Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar, anunciou a sua candidatura. Isso pode ou não pode, Bruno? Não, não tem dúvida que não pode, né? Porque se ele está em prisão domiciliar, tem que analisar, eu confesso que não sei o caso concreto, se ele está em cumprimento de pena ou se ele está em prisão cautelar. Cautelar. Prisão cautelar. Se for uma prisão cautelar, a princípio, ele até poderia postular. Se ele estiver no cumprimento de pena, uma das consequências secundárias do cumprimento da pena é a suspensão dos direitos políticos. Aí ele não poderia disputar. Agora, se for uma prisão cautelar, não tem nada que proíba. A não ser que ele tenha alguma outra condenação de inelegibilidade, alguma coisa do tipo. Se ele ganhar a eleição, então, Paulo, a presidência é da República. É mesmo? Sim, sim. E se ele ganhar a eleição, ele vai presidir o Brasil da própria casa? Então, a legislação é um tanto quanto complicada. Teve o caso do Donadon lá também, que estava preso na Papuda no exercício do mandato de deputado federal. Já teve outros precedentes também aí na República. É, daria para a gente conversar muito ainda sobre esses causos que acontecem, ao que parece também, só no Brasil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de política local, política nacional também. Logo depois do intervalo, a gente faz isso. A gente volta já. Não precisa não. Vamos lá. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o advogado especialista em direito eleitoral, Bruno Pena. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, jornalista, e eu também, jornalista também, para que a gente possa fazer agora uma entrevista com o Bruno. O doutor Bruno é sobre eleições. Vamos falar sobre eleições? Mas o senhor não é filiado, não é o PT? Não. Não é filiado a partir de algum? Não. Não? Mas é esquerdista? Sou esquerdista, sou comunista, inclusive. É comunista? Comunista, inclusive. Essa blusa sua é bonita, esse paletó seu é bonito, esse relógio seu é bonito. Obrigado. Comunista se veste bem também, não é? Sim, até porque comunismo faz voto de pobreza, não é? Isso aí foi reservado aos frades franciscanos. O senhor vive bem graças ao capitalismo? Graças ao meu trabalho e as oportunidades que eu tive e que aproveitei, porque no capitalismo existem milhões de pessoas que não vivem tão bem, igual eu, infelizmente. Em Cuba, o senhor teria essas oportunidades? Em Cuba, não, porque inclusive é um bloqueio severo na ilha que impede uma série de coisas que em outros países socialistas como na China eu teria perfeitamente bem. E o que o senhor seria na China? Advogado, existem advogados na China. O senhor fala chinês? Fala, como é que chama a língua dele? Mandarim. Mandarim? Não, não, não tive tempo para me dedicar ao estudo do mandarim ainda. Teria que se preparar então. Sim, sim. Mas passa pela cabeça ou não? Não, não. O senhor adoraria viver num mundo capitalista ou comunista? Onde é que o senhor se sente mais à vontade? Para te dizer a verdade, Paulo, tem até um ditado do Xi Jinping, acho que, se não me engano, chinês, que ele fala o seguinte, não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato. eu acho que a denominação entre capitalismo e socialismo ela não é tão importante, porque, assim, tiveram países capitalistas que resolveram o problema das fortes desigualdades sociais, como, por exemplo, Suíça, Suécia, e tiveram países socialistas que também conseguiram vencer as desigualdades sociais, como, por exemplo, a China, sem ter perdas econômicas. O que eu acho que a gente precisa trazer na sociedade são a igualdade de oportunidades, que hoje, na maioria dos países capitalistas, não tem. Mas hoje, eu vivo bem num país capitalista e viveria bem também num país socialista. E já pegou o rato? Já peguei alguns ratos na minha profissão, mas não do ponto de vista da política ainda, que ainda não me candidatei. A minha impressão é que o Bruno Pena está com um pezinho fora do comunismo. É? Essa é a minha impressão. Ah, ele está gostando do capitalismo. É, mas é a mesma crítica que sofreu, por exemplo, o Oscar Neymar era declaradamente comunista, um dos arquitetos mais brilhantes da história da arquitetura. É indiscutível. Como, por exemplo, era o Jorge Amado, um dos escritores mais agraciados brasileiros, foi, inclusive, deputado do Partido Comunista. Deixou de ser comunista? Jorge Amado? Nunca morreu. Ele foi autodeclarando comunista e foi o autor, inclusive, da emenda constitucional que assegurou no país a liberdade de religião. A gente pode dizer que hoje você tem liberdade de religião no Brasil, que foi um país oficialmente católico, graças a um deputado comunista e declaradamente ateu na época. Já Paulo Francis era comunista e ele contava isso, né? Quando ele foi aos Estados Unidos e viu os camponeses vivendo muito bem, tendo acesso a tudo, ele disse o seguinte, não tem sentido eu ser comunista, porque é o país mais capitalista do mundo que está proporcionando uma vida boa aos seus cidadãos. Essa é a história de Paulo Francis. É, depende do conceito de vida boa, né? Por exemplo, até 1965, nos Estados Unidos, o direito ao voto não era universal. Em vários Estados, a população negra teve que fazer várias marchas pelos direitos civis, pela igualdade de direitos, por exemplo. o conceito de vida boa é um pouco relativo e elástico, na minha opinião. O senhor é a favor da implantação do comunismo no Brasil? Não, não necessariamente. Então, para que o senhor é comunista? Porque ser comunista é uma proposta de uma filosofia de vida. O comunismo não é algo a ser implantado, ele é algo a ser objetivado, segundo o próprio Marx escreveu. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, que a proposta do comunismo é justamente a extinção do Estado, não pela força, que seria a proposta do anarquismo, mas por se tornar o que o Engels disse, algo obsoleto, que o Estado existe para garantir uma solução às diferenças. Se garantiu, o início, se a gente for olhar a origem do Estado, foi para garantir o direito à propriedade privada, que é um direito civil em praticamente todos os países do mundo, inclusive nos países socialistas. Você vai em Cuba, lá a pessoa tem a propriedade de onde ela mora. O que nos países socialistas foi extinto é a propriedade dos meios de produção. As grandes empresas são estatais e a propriedade para a área privada. iniciativas foram frustradas de implementação do comunismo, como por exemplo em Cuba. E é tão maluca essa história que primeiro você vai precisar formar um super Estado, Estado máximo mesmo, que garanta em tese igualdade entre todas as pessoas para depois fazer com que não exista mais esse super Estado e não seja necessário mais esse Estado. É uma utopia, não é, Bruno? Depende, existe o super Estado, por exemplo, na Holanda, na Suíça, na Suécia, em países capitalistas, entendeu? Com a alta carga tributária. Mas não existe a pretensão de deixarem de ser Estado. Então, mas aí a questão é o objetivo futuro, não é a situação real do super Estado. Então, comunismo é uma utopia. É uma utopia o comunismo. É uma proposta, não significa que seja a última. Não é factível. Claro que é factível. Existia um debate antigamente, inclusive, se a história se finalizaria em algum ponto. Se ela seria linear ou circular. O Marx, inclusive, propôs uma resposta a isso, que ela seria em espiral. Ela pode ir, ela pode retroceder, mas ela está sempre em evolução. É uma proposta. Quando existia o Império Romano, existia-se, pensava-se, que ele duraria para a vida toda. Nunca haveria algo de diferente do Império Romano do tanto que ele era promissor e poderoso. Foi substituído. Hoje tem o capitalismo. O capitalismo tem menos tempo do que o Império Romano. Eu não tenho porquê acreditar que ele seja a última fase da história e que não há possibilidade de aperfeiçoamento. Os comunistas estão dispostos a dividirem seus bens? Não vejo porquê a necessidade de dividir bens. Como eu disse, se a proposta do comunismo e do socialismo é que se tem igualdade de oportunidades. Quem vai ter acesso aos bens ou não é cada indivíduo de acordo com as oportunidades ofertadas. Na prática, por exemplo, como em Cuba, a população sofreu muito. Existem documentários que mostram essa situação, enquanto a alta cúpula tem milhões e milhões de dólares. e a revista Forbes, por exemplo, avaliou uma fortuna gigantesca de Fidel Castro, por exemplo. Inclusive, ela sofreu uma ação e teve que retirar essa declaração porque ela considerou que o PIB de Cuba seria propriedade privada do Fidel Castro e foi demonstrado judicialmente que isso não era uma verdade. Então a família de Fidel Castro está pobre hoje? Não, não está pobre, ela tem as mesmas condições que qualquer família em Cuba. E qualquer família em Cuba tem boas condições de sobrevivência? Não, Cuba é um país extremamente pobre que falta renda, falta salário, tem uma série de problemas. Cuba não é um país perfeito. Pois é, e por que se tem Cuba como um grande modelo a ser seguido? Porque Cuba resolveu alguns problemas sociais que vários países mais ricos do que Cuba não conseguiu. um exemplo. Cuba erradicou o analfabetismo. Nos Estados Unidos ainda há analfabetismo, como há no Brasil também. Cuba tem hoje um dos mais altos índices de número de médicos por famílias atendidas, mesmo com todas as dificuldades. Você vai em Cuba e você não acha um tomógrafo em Cuba, mas tem um médico atendendo cada família em casa. Então existem alguns... Mas uma coisa compensa a outra? A falta de tomógrafo foi compensada pelo aumento de médicos em casa? Não, de jeito nenhum. Agora, o que a gente tem que analisar... Então não é boa, a saúde lá não é boa. A gente tem que ver os motivos, ela é boa dentro das suas possibilidades. Hoje, se Cuba quiser comprar um tomógrafo, ela não tem condições, porque existem leis americanas que a proíbem de comprar. O Brasil, digamos, a gente vai falar um pouco agora sobre política nacional, Lula, Bolsonaro e outros candidatos que aí estão também, eu gostaria de deixar vocês à vontade para falar sobre esses outros também, mas vamos começar por Lula. Imagine Lula ganhando essa eleição, o Brasil viraria o quê? Viraria o que foi de 2003 a 2012, um país próspero, que chegou perto do pleno emprego, onde teve um dos melhores resultados econômicos. Desculpe, mas o índice de desemprego já era grande no governo de Lula. Sim, mas ao final do governo de Lula ele chegou ao pleno emprego, com todas as leis trabalhistas que existiam na época e que depois o Temer disse que seria necessária uma reforma trabalhista para se gerar mais empregos e oportunidades e no Brasil hoje nós temos em torno de 15 milhões de desempregados. Segundo os órgãos oficiais do país, o governo do Lula gerou mais de 20 milhões de empregos. Tá, mas esses números que o senhor cita aí, esse número que o senhor cita de desemprego é basicamente quase o mesmo de quando Dilma estava no governo. Sim, depois quando veio o final do governo Dilma aumentou o número dos desempregados. Sim, mas por conta de uma política que foi herdada de Dilma e de Lula. Então, mas se a gente for analisar, um dos melhores períodos econômicos que o país já teve foi no governo Lula. Pra quem? Pra todo o Brasil. os bancos ganharam muito, o agronegócio ganhou muito durante o governo Lula. Os bancos eu não tenho dúvida nenhuma. O agronegócio ganhou muito e a população adquiriu muito. Pagou? Pagou. A população que acreditou no Lula que baixou o preço do automóvel aquela coisa toda dando incentivos pra indústria automobilística lá em São Bernardo e outras cidades. Essa população que comprou os carros ela conseguiu pagar ou teve que devolver por inadimplência? Muitos pagaram. Inclusive o seguinte, diante da... Muitos alguns? Não muitos. Os números demonstram que a grande maioria conseguiu pagar. Hoje se a gente for olhar a quantidade de buscas e apreensões de veículo ela veio aumentando nos últimos anos. Mas no passado existiu uma taxa bem menor. Só pra corrigir uma informação em números absolutos o Brasil tem 11,3 milhões de desempregados. Na época da Dilma era cerca de 14 milhões 13 a 14 milhões. E no final do governo Lula? No final do governo Lula final de dezembro de 2013 esteve em 6,3%. E a máxima do Brasil que foi em março de 2021 o Brasil chegou a 14,9% de desempregados. Então há uma recuperação no que diz respeito aos empregos no Brasil nesse momento. Então, mas se comparar do governo Lula, Dilma e Bolsonaro a menor taxa foi do Lula. Mas é o seguinte, você já voltou com alguma... A Lula é perfeita quanto o Dilma, você é esquerdista para os dois lados, de Dilma e Lula. Sim, mas a pergunta foi feita com relação ao governo Lula. O que eu quis dizer foi o seguinte, o Lula foi presidente no país... Mas eu acrescento o PT. Tudo bem. Eu acrescento aí o PT. Lula, PT e Dilma. O que é importante a gente ter em mente é o seguinte, o Lula, o PT e a Dilma já governaram esse país. Não teve atentado contra a propriedade privada? O Brasil não se tornou comunista. Não teve atentado contra... Como é que é? Pelo governo? Atentado contra a propriedade privada? Pelo governo? Não, o senhor não disse pelo governo. Mas o senhor disse que não houve atentado contra a propriedade privada. Mas o senhor se esqueceu daquele pessoal do MST que invadiu aquelas fazendas produtivas e destruiu, inclusive, locais de pesquisa da Embrapa e de outras empresas? Aquilo foi uma destruição de propriedade privada. Sim, em todos esses casos o Estado agiu, a polícia apurou e houveram, inclusive, ações judiciais. Mas foram pessoas que invadiram? Pessoas ligadas ao PT. Não, não são pessoas ligadas ao PT. O MST é ligado a quem? Ao senhor? Apoio o PT. Não, que apoie o PT é outra história. É um movimento social como outro qualquer. Mas o pessoal do próprio PT e o Steadley, inclusive, já disse isso, que o MST, e o MTST são o exército do PT. Sim, eles se autodeclaram dessa forma, significa que são ligados ao PT. Mas ninguém desmentiu. Se eu tenho um exército, esse exército só pode ser ligado a mim. Não, não é o Lula que determina onde que eles vão invadir ou não. Agora, o período que teve mais reforma agrária no país, o maior número de desapropriação com indenizações pagas em dia pelo INCRA foi no governo do PT. Inclusive, no pagamento de pracatórios, que o Bolsonaro agora está dando um calote que a própria advocacia vem reclamando disso. Paulo, uma coisa que me chama muita atenção, a sua pergunta foi muito cirúrgica e a resposta do Bruno foi a seguinte, olha, o Brasil, se o PT voltar ao poder, vai ser como na época do Lula. Você já voltou com alguma ex-namorada sua? Não, eu não. Você não voltou, mas conhece alguém que já voltou? Já, já. É diferente, né? É diferente. A pessoa envelheceu, a pessoa ficou diferente, as condições já são outras, então, não existe essa certeza, até porque o contexto internacional, hoje, é completamente diferente daquela época, que era muito favorável. Lulinha, paz e amor, ele vai voltar ou vai voltar um Lula mais radical, um Lula mais sensível às causas do PT de raiz, como pautas da família, que tanto falam, descriminalização do aborto, bandei, outras bandeiras que são levantadas pela esquerda, não existe a possibilidade, Lula já falou oito vezes, pelo menos, Paulo, que quer regulamentar a mídia, e já reclamou demais da imprensa e da Globo. Lula virava vingativo nessa possível volta? Até porque a descriminalização do aborto não se faz por decreto presidencial, a regulamentação da mídia não se faz por decreto presidencial, tudo isso depende do Congresso Nacional, não é à toa que o PT, por várias oportunidades, teve que utilizar... O Executivo que articula tudo isso. Não, ele propõe, se o Congresso vai aprovar ou não, é outra história. Em alguns governos, inclusive, compram, propõem, compram, como o orçamento secreto atual, que nunca se deu tanta emenda secreta a parlamentares como agora. Eu estou dizendo de maneira geral, então você concorda com a minha tese. Ou seja, você não acha, você que gosta de debate e é extremamente democrático, apesar de se declarar comunista e eu respeito muito, você não acha que é um risco muito grande, com tantos problemas que o Brasil enfrenta, o Lula repetir tantas vezes que quer regulamentar a mídia? Regulamentar não é censurar. O que eu quero deixar claro é o seguinte... Isso é poesia, né, Bruno? Não, é hipocrisia. Veja bem, eu já tive que entrar com várias ações, por exemplo, eu tive que entrar com a ação contra o Gustavo Gaia, porque ele foi no YouTube, fez uma afirmação que não era verdadeira contra o prefeito de Goiânia, tive que entrar com uma ação não para condenar ele, não por uma ação penal. Então, não precisa regulamentação de mídia, ok, é que as pessoas judicializem. Então, mas a regulamentação, a gente precisa definir o que é mídia ou não. Hoje em dia, uma pessoa com um celular, um crachá, ele se auto-intitula mídia. É preciso que as pessoas tenham, inclusive, para eu poder processar, um endereço, onde que a pessoa... Todo mundo não tem CPF, sabe ao técnico. Todo mundo não tem CPF, não tem RG. Todo mundo tem CPF, nem todo mundo tem endereço. Não existem crimes contra calúnia, difamação e vários outros? Existe. Agora, eu não vejo por que não regulamentar. Isso vai ser uma proposta debatida com o Congresso. O que a gente precisa desmistificar? O Brasil não vai se tornar comunista ou uma Venezuela porque o Lula foi eleito. O Lula teve dois mandatos de presidente da República e isso nunca aconteceu nesse país. É, mas ele terceirizou muita coisa do Brasil para esses países, né? Ele entregou coisas. O Porto de Mariel, por exemplo, em Cuba, que é um porto maravilhoso que o Brasil não tem, foi construído com dinheiro brasileiro, através de uma empresa, de uma construtora nacional que foi para lá e viabilizou essa entrada, essa captação de recursos para Cuba e sabe-se lá pretexto de quê e para quê e para quem. Então, Lula já fez... E veja bem, vou fazer um parêntese aqui. O que a gente está fazendo aqui, o Rafael, temos o maior respeito pelo senhor? Totalmente. O que a gente está fazendo aqui é o contraponto, né? O contraditório é válido. Não temos ninguém de direita aqui, então o senhor que é de esquerda assumidamente, a gente gosta, até porque eu tenho muita curiosidade em querer saber certas coisas que aparentemente são restritas dentro desse campo do PT, dentro desse campo da esquerda que se fecha em copas e a gente não fica sabendo como é que as coisas são discutidas lá. A gente só sabe que existe uma ordenação muito grande lá dentro desse agrupamento e que as pessoas todas saem de lá falando a mesma coisinha, um dá a mesma resposta, se entrevista a outra é a mesma resposta, a mesma resposta, tudo parece que é assim ensaiadinho, combinadinho. Então, a gente está fazendo essas perguntas e eu quero que o telespectador entenda também que não estamos aqui nem contra a PT, nem a favor de ninguém, estamos aqui como jornalistas e por acaso o senhor é uma pessoa assumidamente comunista e é muito interessante que é uma coisa rara de acontecer, né, Rafael? Sem dúvida e a honestidade do doutor Bruno Pena é algo malvável, né? Ele diz o que ele é e responde com muita objetividade, muita clareza, ele acredita naquilo que ele defende, isso é muito importante. Pois é, eu dizia, que o Brasil através de Lula mandou muito dinheiro lá para fora, assim como Dilma, não vamos ficar só no Lula não, Dilma também, a gente está falando aqui da esquerda, o PT acabou enviando muito dinheiro, Dilma acabou comprando usinas lá nos Estados Unidos que não valiam nada, pagou uma fortuna, usinas que não produziam óleo de jeito nenhum, quer dizer, houve uma série de equívocos, desvio de dinheiro também, roubalheira de dinheiro, junte-se a isso o fato de que Zé de Seu, não se cansou de dizer que o PT ia voltar ao poder e está aí a possibilidade em aberto, se você gosta ou não é problema seu, você, telespectador, é que vai decidir a eleição, se ele volta ou não volta. Eu estou aqui apenas enumerando, elencando fatos, a gente só está falando de fatos e até agora não criamos nenhuma fake news, né, Rafael? de jeito nenhum. Aliás, sobre fake news é um assunto tão bom, Paulo, porque a gente não sabe exatamente a interpretação, né, do STF e da justiça em relação a fake news, o que é uma informação, o que é uma opinião, o que é uma narrativa. É muito difícil, até como advogado eleitoral, ele poderia responder, é uma linha muito tênue, depende da interpretação, porque tem muita gente que já veio ao meu programa, aos programas do Paulo e disseram o seguinte, olha, Bolsonaro não recebeu a facada, é uma opinião ou é uma fake news, por exemplo? Então, isso é uma afirmação, é uma opinião, porque a pessoa, ela pode acreditar num fato ou não. Por exemplo, tem gente que acredita que o Elvis não morreu. Isso não é uma fake news, é uma convicção da pessoa. Tem gente que acredita que o Michael Jackson não morreu. Tem gente que acha que o homem não pisou na lua, tem gente que acredita em mula sem cabeça, tudo isso é uma opinião. Agora, a partir do momento que a pessoa decide contestar um fato, ela precisa ter um elemento de prova a respeito disso. Mas não foi um fato? Eu acredito que é um fato, eu acredito que ele tomou a facada, não tem nada que me faça acreditar que ele não tenha sofrido uma facada, o cara ficou internado, o cara teve um tratamento médico, tem um documento oficial que é o prontuário médico dele. Não tem como eu contestar um fato. Então, eu não tenho como dizer que aquilo não aconteceu. Mas então, nesse caso, é fake news ou não? Ou é apenas uma narrativa? Não, isso é uma opinião. A fake news é o seguinte, por exemplo, a pessoa pode chegar aqui e falar assim, eu não gosto do Bruno. Eu acho que todas as opiniões do Bruno é uma tolice. Eu acho que o Bruno é incompetente, eu acho que ele é burro, eu acho que ele não entende nada disso. É uma opinião da pessoa. Agora, se a pessoa vem aqui e fala assim, o Bruno é ladrão, aí ele vai ter que se entender comigo para ele poder provar de onde ele tirou uma afirmação categórica dessa. Isso é uma fake news. O presidente Bolsonaro, Paulo, ele é acusado de fake news em várias situações, em vários momentos. Não está desequilibrado esse jogo? Por exemplo, o que a direita fala é fake news e a esquerda tem licença poética para falar tudo. O STF não está, os ministros, a atual composição, porque o STF é um instrumento maravilhoso e imprescindível para a democracia, mas nesse momento alguns ministros não estão agindo com pessoalidade, não estão contaminados por conta dessa polarização, desse acirramento na sua visão. Toda pessoa é falível. todo julgador pode cometer erros por erro de julgamento ou por favorecimento pessoal. Tudo isso é possível. Agora, eu não acredito nesse vitimismo da direita. A gente está sendo perseguido, a gente está sendo isso, a gente está sendo aquilo. O PT faz a mesma coisa? Então, o vitimismo eu sou contra de um lado ou de outro. Por exemplo, quem da direita que foi torturado nesse país? Não teve. A direita, partido de direita já foi declarada ilegal, clandestina nesse país? Não teve. Agora, na primeira condenação que tem, vem aquele Zé Trovão forje para um lado, aquele Alain do Santos forje para o outro. O que eu vejo muito é covardia de alguns atores da direita. Que o Lula, quando foi determinada a prisão dele, ele foi lá cumprir a determinação judicial. Quem forje, fica debochando nos Estados Unidos é aquele Alain do Santos, Zé Trovão. Foi, mas não queria ir, né? Mas foi. Foi lá e cumpriu. Fez de tudo para não ir. Entendeu? Eu vejo uma frouxidão muito maior de atores da direita, como esses que eu citei, do que da esquerda. O Estado está aí para ser demandado, tem possibilidade de recursos às pessoas dentro do Estado democrático. A esquerda não comete fake news? Comete, claro que comete. Por que ninguém da esquerda até agora foi preso por conta de fake news? Porque ninguém cometeu talvez fatos tão graves quanto de pessoas que propõem que um ministro do Supremo seja espancado em praça pública ou fazer ilações sobre a sexualidade dos ministros do Supremo ou fazer ilações com o fechamento do Supremo, falando que para fechar o Supremo precisa um cabo, um sargento e dois cabos. Tem vídeo na internet de pessoas ameaçando o presidente da República, jogando bola com a cabeça dele. Tem um vídeo, inclusive, que circula nas redes sociais e um comício do PT, não vai dar para a gente colocar agora, mas eu acho que você acredita na seriedade jornalística minha, do Paulo, em que o ator diz o seguinte, aqui no Nordeste a gente dá facada bem dada, não seria uma ameaça? Esse cidadão está solto, não foi preso, por quê? Por qual motivo? Então, porque isso aí gera uma interpretação dúbia. Agora, se ele pegar e falar assim, tinha que pegar o presidente da República e pôr que na rua podia andar uma facada bem dada nele ou uma surra de gato morto, igual o Daniel dos Santos falou, é uma situação diferente. Mas a pessoa que se sentiu prejudicada, eu acho que deveria levar isso à apreciação do judiciário dentro das provas e dos argumentos que se tem disponíveis. O judiciário, em especial o STF, ele tem lado? Toda pessoa, ela tem as suas convicções, eu não acredito na imparcialidade total, nem de juiz, nem de advogado, nem de jornalista. A pessoa analisa os fatos dentro da sua perspectiva. Juiz é agente igual agente. Ele torce para time de futebol, ele tem convicção religiosa, ele tem opção política, ele tem tudo isso. E não há problema em ter. Desde que isso não afete no julgamento de acordo com as provas que estão nos autos. O Cícero, que era um tribuno romano de milênios atrás, ele falava o seguinte, o cidadão tem que ser escravo da lei para poder viver em liberdade. Porque se cada um quiser fazer tudo o que vier à telha, vira anarquia completa. Por isso que no sistema processual existem os mecanismos. Por exemplo, eu me senti prejudicado por um desembargador no Distrito Federal, eu fui lá e representei ele no CNJ. Sem medo se vai ter retaliação, se vai desagradar, se não vai. Porque o Sobral Pinto já dizia, a advocacia não é profissão de covarde. A pessoa tem uma opinião, tem convicção de um fato, ele tem que levar isso a cabo. Estamos aí cada vez mais perto das eleições, as pessoas estão se definindo e essas conversas que surgem aqui e ali podem interferir e influenciar a opinião dessas pessoas que vão votar. Eu quero saber, para a gente encerrar o programa que já estamos em cima da hora, eu quero saber o seguinte, isso tudo tem sido dito nos últimos dias sobre o fato de que se Bolsonaro perder a eleição, ele vai ser preso. O senhor concorda com isso? Não, isso aí até porque é uma afirmação sem sentido. Se ele perder as eleições, ele pode ser processado, ele pode ser levado a julgamento. Agora, não existe motivo para que ele seja preso porque perdeu as eleições. Quando ele deixa de ser presidente da República, ele se torna um cidadão brasileiro. Não vou dizer como qualquer outro porque todo ex-presidente tem algumas prerrogativas que são inerentes e acertadamente de ex-mandatários da nação. Mas certamente pelo volume de denúncias que vão oferecer contra ele, porque aí ele vai perder o foro privilegiado e vai ficar alvo fácil de denúncias, muitas delas que vão depender de muita, mas muita comprovação e provavelmente nem sejam confirmadas. Algumas talvez sim, outras talvez não. essa é a possibilidade com que se joga. O PT pretende fazer isso, a esquerda pretende fazer isso, inundar a vida de... inundar a vida do presidente Bolsonaro de denúncias, de processos, essas coisas. Existe uma coisa orquestrada nesse sentido? Não acredito. Foi o que fizeram com o Lula. O Lula depois saiu da prisão, iniciou-se uma série de processos, inclusive acelerado próximo às eleições, para que ele não disputasse as eleições, ele inclusive foi preso. Houveram outros mandatários, como no Equador, por exemplo, que tiveram mandado de prisão e tudo mais. O Estado Democrático daí para ser acionado. Agora, o que eu acho que precisa ter nas eleições, Paulo, é tolerância. As pessoas não podem acontecer igual teve no aniversário daquele pessoal lá, o povo trocando tiro em aniversário por causa de opiniões contrárias. É possível as pessoas divergirem sem se agredirem. Num espaço democrático de direito, a gente tem que ter liberdade para falar e ter a paciência e a dignidade de ouvir. Como imagino que nós estejamos fazendo aqui agora, não tem dúvida alguma. Que tenhamos feito ao longo dessa hora toda que durou o programa aqui. Não é alguma coisa, Rafael, para a gente encerrar? Não, acho que é isso. e parabéns ao Bruno Pena. Ele respondeu todos os questionamentos e ele tem muito conhecimento a respeito da legislação eleitoral. É um advogado especialista, um advogado renomado. E a gente espera que corra tudo bem, que a gente brigue no campo das ideias. E jamais as pessoas, e isso é muito importante, não vale a pena, a violência por conta de política, em fontes é uma. Por causa de futebol, por causa de nada. Até porque muitos desses atores, quando se encontram, eles riem nos bastidores de orelha a orelha. Essa é uma realidade. A gente vê aí Lula e Alckmin hoje juntos. Isso seria inimaginável. Ele foi acusado de golpe, disse que Lula voltaria à cena do crime. Então não vale a pena brigar por causa de política, apenas o campo das ideias. Tá bem. Obrigado, Rafael. Rafael Vasconcelos, jornalista, obrigado mais uma vez por estar aqui, participando desse momento que para nós é muito importante. Muito importante, a honra é minha, Paulo. Obrigado. Obrigado também ao Bruno Pena, advogado, especialista em direito eleitoral, e também assumidamente comunista. E parabéns, por ter essa abertura toda que o senhor tem, e ser tão gentil com a imprensa como foi conosco. Completamente. Respondeu a todas as perguntas sem milínderes, sem nada, entendeu que a gente estava aqui fazendo o papel de advogadozinho do diabo, porque tínhamos que fazer um contraponto, fazer algumas perguntas ao senhor, e o senhor respondeu de forma brilhante, de forma tranquila, e a gente fica muito feliz que o senhor tenha enriquecido com isso o nosso programa, enriquecido o saber, o conhecimento também do nosso telespectador. Que isso, Paulo. Eu que agradeço, para mim é uma honra imensa estar aqui. Eu acho que toda unanimidade é burra, e a dialética é isso. Uma pessoa apresenta a sua tese, outra a sua antítese, e fica a síntese por nosso telespectador qualificado, aqui sempre, do seu programa, para formar a sua opinião. Toda pessoa que tem a pretensão de impor uma opinião, eu acho ela nefasta, e eu acho que dentro da democracia tem que se ter pluralidade e liberdade de opinião e expressão. Legal. Muito obrigado, muito obrigado a uma vez, doutor Bruno. Eu que agradeço, e muito boa noite a todos. Boa noite a você também, telespectador, obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado dessa discussão nossa, discussão no bom sentido, dessa conversa nossa aqui. Está tudo bem, tudo tranquilo, doutor Bruno é uma pessoa boa de entrevistar, porque ele tem conteúdo, fala fácil, e não se ofende com qualquer tipo de pergunta. Espero que você também não tenha se ofendido, seja você petista, seja você bolsonarista, a nossa intenção é sempre a melhor possível. Obrigado, uma boa noite para você. e não se ofende. Obrigado. Obrigado. Obrigado.